sejam bem-vindos ao meu novo canal pai também joga 2.0 na moral então se escreve que é muito importante sua inscrição aqui nesse canal beleza hoje eu vou trazer para vocês algo muito muito da hora que é que eles me deu então já deixa o like se você curte futebol se curte fortnite se você curte o pelé se acha que ele é brabo deixa o like aqui embaixo que é muito importante que não esquece depois clicar no botão inscrever se esse aqui escreveu clica nesse aqui vai todas as notificações ainda mostrando aí ó e coloca lá todas beleza se caso você não receber fica ligado no meu instagram no twitter roupa e também joga que eu sempre aviso lá quando sair vídeo aqui no canal pai também joga 2.0 beleza bora mostrar pra vocês o que eu recebi antecipadamente da epic games eles mandaram antes antes para mim é exclusivo obrigado epic games estamos na hora do brasil é braba olha só que já está aqui já mostrei camisa do santos a baseada sim olha só recebi antecipadamente deles não só essa skin mas todas essas skins lindas patrulheira do passe olha que da hora esse que recebi também a zagueira zangada ó ó recebi dominadora disparada recebi marcadora majestosa ó cara é uma skin mais braba que a outra também dessa que camisa do juventus que coloquei do santos mas atacante atenta centro avante confiante olha só ele é brava do master sheet e isso agora foi mestre do meio de campo camisa do los angeles futebol clube muito da hora também tem aqui marechal da marcação também tem aqui o golo láctico né e também tem aqui o goleador super genial e além disso você vim aqui ó se você vim aqui tem todas você pode mudar tipo ai eu quero ele com a camisa do santos ai eu quero a camisa do roma e tem outros times aqui ó tem vários times tem o vofer esse aqui eu não sei quem que é não vfl tem aqui também o esse time esse time que eu não sei ler o cidney futebol clube sevilha seattle também galera ganhei esta do baía olha só vem o baía futebol clube ficou muito da hora o atlanta tem muitas muitas camisas o milan muitas camisas da hora mesmo caprichou parabéns epic games e muito obrigado por ter mandado antecipadamente eu já mantei o que eu mais gostei eu gostei mais dessa skin e coloquei a camisa do santos que eu achei que ficou bem na hora e agora a gente vai fazer uma partidinha com essa skin braba para vocês confere que essa partida tá sensacional vocês vão curtir tá eu vou fazer não já fiz em live tá todo dia na cê sabe vou falar naquela coxo sabe é não posso falar o nome aqui que o youtube vai me ferrar beleza deixa o like e comenta qual o uniforme do time que você mais gostou aqui embaixo não esquece de deixar o seu comentário beleza vamos para a partida bora ah peraí peraí usa meu código de apoiador pai também joga que é muito importante que esse canal não é monetizado ganhou um real com ele e eu preciso contar com a ajuda de vocês para continuar postando vídeos de fortnite você usa meu código de apoiador que vocês estão me ajudando tá porque esse canal que eu tô ganhando um real com ele por enquanto vamos logo logo monetizar bora vou mostrar pra vocês o homem mais lindo do brasil peraí 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 ele aqui ó aproveite e não pulei velho esqueci de pular já tocou na boa só uma dozinha já fica chave o bagulho a live caindo na moral na moral pode começar já com queda de live e aí e aí o o o o o pensaram que ia deixar o pai offline mas não vai continuar online coloca é psico aí galera abortão leandrinho é é bora jogar junto leandrinho bora jogar junto leandrinho para fazer cagada caraca levei cinco aqui já engraçado que tá marcando zero ali cara agora levei um ih 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 desenterriu um baú ih 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 doze boa ah não veio doze boa leandrinho pega aí pega aí ó a ramela a ramela a ramela opa volta de sermada olha aqui olha aqui olha aqui caraca esse era pro player guys e ele não tinha nenhuma bala pra nós pô vai nenhuma balinha irmão aí trolou hein olha os caras tritando lá na frente leandrinho vou dar-lhe a bala vou dar-lhe a bala 3, 2, 1 e bala ui o cara roubou a kill na hora ali leandro aí sim sim na vida não sei o amigo dele tá aqui amigo dele peguei vou dar cheque vou dar cheque cadê teu amigo panqueco fala pra mim cadê ele que eu vou fazer isso aqui com ele aqui ó ih fui pra partida eita ele tá um bagulho invisível quer usar? quer usar? usei 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 já sei como que é já tá lá no canal pai também joga 2.0 quem não viu vai lá assistir ó pimenta 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 pega uma aí pato pega uma pato nossa corre leandrinho chega ó se ele é pimenta ou não tivesse pimenta ia morrer ó se não tivesse chá de pimenta ia morrer muito longe do chão você é louco eu acho que tem cara que vai morrer na tempestade véi olha cara lá na esquerda leandrinho lá na esquerda 3, 2, 1 bala o leandro quase salvou o cara entrando na frente se acerta essa bala nada 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 tô com 9 de vida eu vi 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 ainda bem que tem azulzinho vamos pra fogueira ali vamos pra fogueira vai santuz eu nem traço pro santuz mas hoje eu to torcendo que a fk games me mandou a camisa né guys olha ele ó nossa senhora é balita toma ali a balita pulando meu vai aqui aqui leandro vem aqui vai galera vai clipouro vai clipouro boa cuidado ai cuidado ai não toma um tiro na perna ai cara chegando atras atras de você ta leandro vou abrir tá boa poupa peguei 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 relaxa vou dar cheque vou dar cheque vou dar cheque Amigo dele chegando, amigo dele chegando. Vem comigo, amigo, comigo. Bom, já era, já fugiu, 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 fugiu. Fugiu, não tiro, não tiro, não tiro. Peguei. Tô atrás de você. Beleza, beleza. Vem pra cá, vem pra cá. Ufa. Respeita o pai, rapaziada. Vai clipando a balinha, a cabeça. Ai, pai, para. Vai, 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 vai. Fica ligado, fica ligado no bagulho. Aí, peguei a doze braba. Ih, peguei a doze que estoura as cabeças dos caras. Morto, morto, morto. Morto, morto. Preciso de cover, preciso de cover. Parabéns. Peguei, peguei, peguei. É o pai, irmão, só relaxa, relaxa. Pai, peguei essa doze aqui, irmão. Colou de pertinho, já vai pro lobinho. É a famosa monta para a pampada. Yes, baby. Thank you. Os caras estão lá em cima da montanha? Acho que sim. É, em cima da montanha, em cima da montanha. 3, 2, 1 e... Quebra ali, quebra ali, Leandro. Quero aquela parede. Go. Bora, bora que é nosso, rapaziada. Opa. Tô com nós. Ao bafo do dragão, irmão. Cantou, tomou, né, rapaziada? Essa aqui é brava. Ai, pegou nessa árvore. Eles não sabem onde a gente tá. Estão tirando em qualquer lugar. Ó, tem... Aqui, ó. Cheguei. Nossa, ele já tá full. Mais um bafo de dragão. Eu tenho cura-cura, tá? Só avisando. Nossa, como que não pegou essa bala? Eu não sei. Tô atirando em mim. Tô atirando em mim. Sobe. Já era! Ih! Sobe que um tá no chão, irmão. Sobe que um tá no chão, irmão. Sobe, Leandrinho. Sobe que tá no chão. Vai, papai. Vai, papai. Vai. Sobe que um tá no chão. Tô botando em queda. No chão. Já era, irmão. Já era. Vai pegando. Vai pegando essa jogada. Ih! Usou fenda. Ih! Mó fujão, irmão. Rasga, rasga no ar. Rasga no ar. Cadê ele? Cadê ele? Em cima, em cima. Cai aqui com ele. Desceu, desceu. Ai, um tiro. Boa. Ih! Uh! Pega, pega, filha arata! Me diga, guys. Vai clipando. Vai clipando. Camisa do Santos. Respeita. Novas skins do Fortnite. Braba demais. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E com licença, que agora eu vou comer meu bolo. Depois dessa linda jogada com... As novas skins. Fortnite. Alô, Peré! Vamos jogar! Pagem bom? Deixa o like. Não esquece. Novo canal. Vai ter um jogador de pôr no zero. Escreve aí. Se tudo o sininho tá aparecendo. Mas... assim, ó. Assim, ó. É bom. Esses aí tão bom. Valeu. Ah! Pode vir apoiador. Vai ter medioga. Não esquece. Pô, é importante isso, mano. Coloca lá esse código. Esse é brabo. Nosso grande guião.. Lá... O Congo tava... Os caras começaram